Ai, meu, me dá minha pipoca logo! Oxi! A fé, meu, me dá minha pipoca, que eu tô gravando com essa pipoca! Paulinha, cheguei, Paulinha! É aqui que você falou que eu ia ter a festa do rosa hoje? Oxi, festa do rosa? Você tá doido, menino? Eu não disse nada! Paulinha, às vezes, você tá me trolando? Será que eu te trolei? Eu não sei! Paulinha, você tá me trolando, porque você falou, você me ligou mandando mensagem ontem! Não, não, não! Sim, você me ligou mandando mensagem! Eu sou reptiliana! Você é o quê? Reptiliana! O que é isso na sua cara? Pera aí! Um réptil me mordeu e eu virei reptiliana! O que é isso? A cara tá azul e tá verde o olho? É que eu sou reptiliana agora! Meu, você falou, o Pedrinho bota aquela roupa toda rosa, porque vai ter uma festinha do rosa! Bota todo mundo de rosa! Não! Não, eu só vim comprar uma pipoca aqui, deu desejo! Você me enganou! Ah, mas não vai ficar assim! Olha o que eu vou botar aqui pra você, meu amor, ó! Que a gente é amor, né? A gente é? Aham! Agora, né? Ó! Aqui! Pra você! Nossa! Meu amor! Só tá outro! Não, já acabou! Tá longe dessa Anitta aí, viu? Porque ela é perigosa! Por quê? Por que ela é perigosa? Ai, polinha! Pera aí! Tá doido, menino? Tá maluca? Calma, eu vou botar outro, porque esse aqui não funcionou! Olha aqui! Escreveu alguma coisa, meu! Escreveu o quê? Meu Deus do céu! Que ele escreveu! Melhor você não saber agora! Tá! Aqui! Oxe, eu não tô entendendo! Estourou já! Tão rápido assim? É, você não viu? Não, eu vou botar outro e você olhar pra cima! Não, eu já tava olhando pra cima! Olha de novo, então! Vai lá, bota lá! Eu vou ficar bem longe aqui pra ver, né? Isso, é um reptiliano que outro! Olha lá, ó! Viu? É pra você, meu amor! Nossa, olha! Finalmente você vai deixar eu assumir o meu filho, né? Vou! Finalmente! Vou! Você tava comendo o quê ali? Milho? Pipoca! Pipoca? Que é milho, né? Que deu desejo, deu desejo de comer milho hoje! Pipoca é milho também, né? Vem aqui que eu quero chamar uma fofoca! Ô, Paulinha, tem muita gente escrevendo umas coisas besteiradas ali! Tem muita gente! Tô escrevendo umas besteiradas! O que será que é isso? Não sei! O que tá acontecendo? Nossa, eu não gosto dessas coisas não! Deixa eu ir lá ver! Olha, Paulinha, é melhor não, viu, meu? Tá uma besteirada, meu! Oxi! Oxi! O que o povo tá subindo ali em cima ali? Tá! Oxi, eu desço e expulso lá, ó! Você vem dormir aqui hoje! O que é isso? Não! Sobe! Você tem que vir correndo! Não tá escrevendo isso, a palhaçada aí! Pera aí! Seus... Pera aí que eu vou escrever agora! Seus vampiros feios! Aí, ó! Agora sim! Quem é que manda aqui? Vem! Olha onde eu tô! Onde você tá? Você nem consegue me ver! Nem tô vendo! Pera aí que eu tô tretando aqui! A cabelinha! E com quem é o nome daqui? Incubar! Comprar! O quê? É o que ele falou? Meu Deus do céu! Comprar sacola! Que sacola? Ele comprou essa sacola! Meu Deus! Que horror! Nunca mais! Isso vai ser o mesmo! Nunca mais! Um parquinho de sempre! Nunca mais! Eu não consigo, ó! Meu, não deixa! Vai! Vai! Sobe! Aí, ó! Hum! Magrelcica! É o quê? Você me chamou? Não, de nada! Ô, Paulinha! Vai a gente ficar falando essas coisas, Paulinha! Quer ver, ô! O que eu disse? O que eu disse? Ele falou pra mim! Ele disse, compra a sacola! Se vem na minha casa hoje à noite! Acho que eles vão beijar na boca! Pra ter bebê? Que nem a gente teve! Não! Com sacola não tem bebê, né, menina? Ah, é que sacana! Na boca e beijo assim, ó! Aí chega a saliva no outro? Não! Então, pô! Que chega a ficar na sacola só! É! Aí fica aquele balde de plástico! Não consigo passar ali, não? Ô, tô subindo! Ui, eita! Travesseiro! Meu Deus! Não, tô bem! Tô bem, tô bem! Tô bem, tô bem! Que casinha é essa? Que fã! Que fã! Cai, meu! Uh! Eu adoro ajudado! Falaram deita! Eu vou lá ver, pera aí! Pera aí, ali, ó! Esse cabeçudo ali, ó! Não é aqueles ali? É! Pera aí que eu vou... Uh! Meu Deus! Paulinha, o que que tá acontecendo, Paulinha? Eu não sei! Por que que tá todo mundo assim? Eu não tô entendendo, Paulinha! Eu também não! Deixa eu ver o que tá... Olha lá, cae esse, cae esse, cae esse, cae esse! Eu vou falar, oi! Oi! O cara tá mal, toca! O Alok! O Alok! Oi! Eita! O cara tava me levando, doido! Me sequestrando! Paulinha, olha! O pessoal tá muito estranho! Esse daqui é o pessoal da festinha? Não! Não convidei ninguém! Nem que festa, doido! Você tá surtando, né? Não, você falou! Não, acho que outra pessoa ligou! Paulinha, só tem o seu contato no Whatsapps! E da sua mãe? Do seu pai? Não, tá no Facebook, no Messenger! Ah, no Messenger! Eu mandei oi, eu mandei oi pra isso! Deixa eu ver o que eles falam! Não tem mais aquela boquinha babando, né? De emoji! Nunca teve! Teve! Tão conversando lá em cima, lá! Agora, lá! Nossa! Tem um monte de gente furgada aqui nesse negócio aqui, meu! Eu acho que é melhor a gente passear! A gente vai, peraí! Você quer me falar com a Loki, é? Não! Peraí! A Loki tá te ignorando! Peraí, o quê? O quê, Paulinha, o que você tá falando? O quê? Não! Bota aqui, só moleque! Você tá grávida, querendo beijar os outros? Não, não disse nada! Você também não tá com uma madeira na mão, não tá não? Deixa eu ver... Ai! Ai, foi! Meu Deus do céu! Ui! Não vai! Não vai! Não vai! Ah, mas não vai! Ai, que horror! Sai daqui! Eu vou ficar na água pra zebra agora! Ai, meu Deus! Eita, Bruna, Paulinha! Socorro, meu Deus do céu! Tem uma moça com uma machadinha aqui, meu! Nossa, eu tô me sentindo meio pesado! Por que o pessoal tá conversando? Hoje o dia tá sinistro, hein? Não, hoje tá demais! Deixa eu ver, deixa eu ver! Oh, tá conversando aqui alguém, ó! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Oi? Hã? Não tô escutando! Fala mais perto aqui do meu ouvido, tá pequeno ele! Fala aqui! Aham! Hum! Não tô entendendo também! Vamos no encontro! Eu e tu? Aham! Tu e eu? Tu e não, eu! Lá em cima? No balão? Não, aqui, ó! Senta aqui! Ah, sentado! Eu tô me sentindo pesado! Nossa, Pedrinho! Eu queria falar pra você que você tá um gato hoje! É, por causa deve ser esses negócinhos na minha bochecha, né? É! Eu sou muito gato, meu! É, né? Eu sou muito lindo! É, né? E por que? Meu, por favor, meu! Por que você fala que ia ter uma coisa e não tem, meu? Você me trollou? Eu acho que eu falei errado! Entendeu? Não, você deve ter me trollado! Não, eu falei errado! Você falou, bote a rosinha rosa e vai ficar todo mundo de rosa aqui! Não, eu acho que eu disse errado, ô! Pedrinho! Ô, Pedrinho! Anitta! Anitta, ela tá aí, ó! Anitinha! Pera aí que eu vou falar com ela! Oi, Anitta! É com dois T! Ninguém perguntou! É com dois T! Oi, amigos! Eu vou falar aqui com o Jimmy! Tudo bem? Fala com ela aqui, calma aí! Cadê meu mouse? Meu Deus do céu, boy! Ok! Ixi, meu! Travou tudo aqui, meu! Gente do céu, nunca mais eu escrevo nada! Pera aí! É, travou minha mãe! Pera aí! Aí! O que aconteceu? Paulinho, o que você tá fazendo aí? Você tá começando com esse cabeçudo? Hein? Não, ok! Eu tô falando com o meu amigo! Seu amigo? É! Cabeçudo esse moleque! Cabeça de sanfona! O que é isso aqui? Não sei! Misericórdia! Você tá num peido ali, meu! O que? O que você tá falando aí? Nada, Pedrinho! Sai daqui! Não, não é possível! Você tá falando... No ouvido dele! O cara se transformou aqui! Ai, que credo! Olha! Uma barata? Ele virou uma barata! Pera aí! Virou uma barata! Aqui, ó! Virou uma barata! Meu, você viu isso? Ah, ele fica perto de mim! O que você disse? Sua moleca! Não tem cabeça de mim, não! Cabeça de sapo! Olha a sua cabeça de holofote! Passou! Agora eu tô com uma cabeça do tamanho do mundo! Down, down, down! Down, down, down! Ai, sai daqui! Paulinha! Por quê? Por você, Paulinha! Eu vou me jogar daqui! Uai! Mas eu não impedi nada! Por você, Paulinha! Então tá bom! Pode ir! Pronto! Oxi! Me joguei! Paulinha, não faz isso, Paulinha! Paulinha, desce daí! O meu filho tá na sua barriga! Eu não vou fazer nada, Oxi! Desce daí! Você é louca, é? Só tem cabeça e ainda quer cair de graça com os outros! Mas você tá aprontando! Não! Me deixe! Que eu não vou fazer nada! Ai, sai daqui! Boca preta! O quê? Boca rosa! Oxi! Oxi! Vai se transformar! Vai se transformar! Quer ver? Vai nada! Qual que é que ele ganha se transformou? Eu vou saber! Boca preta aí desse cara aí, ó! Que se transformou! Aí, ó! Olha! Tá querendo te prender! E te macetar ainda lá! Ó! Macetando aquela paulada! Peraí que eu já volto! O que você vai fazer, Paulinha? Peraí que eu já volto! Não é da sua conta! Fica aí me esperando! Não! Eu quero seguir! Não! Eu quero! Não! Agora eu tô seguindo já! O que você tá cobrando aí? Eu vou fazer uma casa pra gente morar! Vai? Uhum! Vou coisar boa mesmo, hein! Começar pela parede! Uma primeira parede! Bota aí! Uma! Botou no alto! É porque você não sai da frente! Ah, não briga! Peraí! Vou fazer com essa parede velha aqui, ó! Peraí! Uma! Uhum! Aí eu vou fazer aqui... Uhum! Sai do meio! Eu? Tu! Não tô no meio nada! Bota! Duas paredes! Aí! Meu, sai daí! Vai, vai, vai! Antes que explode, né? Calma ali! Aí, ó! Vocês ficam junto! Ai! Tem um gordo! O que que você tá falando? Eu vou coisar aqui! Vocês dão uma segurada! O bicho tá indo aí! Com cabeça de capacete, ó! Uhum! Uhum! Dois! Vou fazer outro aqui! Um quarto maior! Três! Agora eu entro! Quatro! Aê! Aê! Já nada a você! Já falei pra você, amor! Vamos aqui o bebê! O quê? É uma música que eu inventei, sabe? Inventou? Misericórdia! Agora eu vou fazer um teto! Eu não tenho carro! Não tenho teto! E se vingar comigo é porque gosta do meu rá, rá, rá! Rá, 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 rá! Rá, rá, rá! Rá, 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 rá! É tão gostoso! Pronto, vamos morar! É, mas não chove, né? Tá pronta! Esse barrago aqui! Esse barrago velho! Nenhum, esse mendigo quer! Credo, que horror! Sai do meio! Sai! Sai você, o cabeça de mexerica! Sei que é o de Belouca! Ei, ei! Não, nem sabe o que tá fazendo! Sai do meio! Ó o menino, cabelo rosa ali, ó! Desiste! Eu não tenho carro! Não tenho moto! E se ficar comigo é porque gosta, Paulinha! Do meu! Rá, rá, rá! Vamos uma luta, vamos? Só eu e tu? Hein? Só eu e tu, parcinha? Luta com você! É! Tá rasgando, né? Ai, meu filho! Com certeza não, né? Tá indo pra onde, Paulinha? O quê? Tá indo pra onde? Sai, meu! Vou cair, menina! Não tá indo! É porque pra lá não pode construir! Quem disse? Eu sei! É só pra aquele lado que pode! Mas vai cair! Você não sabia disso? Não! Não pode construir pro ringue! Cabeçona de lata! Vamos, luta! Vamos, então! Eu e tu, tu e eu! Vamos, então! Vem! Vamos! Vem, então! Vem! Calma aí! Vem, vem! Você vai começar! Aí, agora vem! Porque essa cabeça sua desse tamanho é difícil não acertar! É, e a sua desse tamanho que é difícil não acertar! Olha lá, toma! 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 Toma cabeçuda de ovo! Cabeça de ovo! Cabeça de ovo! Toma aí! Cabeça de melancia! Cabeça de... Deu! Oxi! Não dá! Eu acho que eu dei cabeça grande! Pera aí! Tá parado! Aí, ó! Não dá! Tomou! Ah! Tomou! É, né? Tomou, é! Olha, tem até um print aqui! Não sei nem como! Que é isso? É que eu me engasguei sem querer! Cabeça de ovo! Vem! Vem! Vem aqui, ó! Vem no cébero! Vem no cébero! Vem! Vem! Ah, vai ter que ser nos braços, então! Dá um nos braços! Aí, então! Pera! Fica parado pra me te bater, mina! Aí, assim! Assim! Ai! Ai! Eita! Ah! Ah, é? Ó, quer saber de uma coisa? O quê? Deita no chão! Deita no chão! Deitei! Deita! Calma, calma! Amigos! Amigos! Ó, amigos! Tá bom? Agora, agacha! Toma! Apesar de querer enganar os outros! Querendo me enganar logo eu! Malandro logo! Malandrinho! Tá achando que você tá fazendo cumprinho, hein? Ó, Piveta! Tá querendo enganar os outros! Ó! Sai daqui, orelha preta! Amor, I love you! Amor, I love you! Amor, I love you! Aqui, ó, o que eu faço pra você, ó! Ó, e no meu rá, rá, rá... Ô! Cadê você, menina? Ai! Ô! Biscoiteira! Ô, me dá uma carona! Não, Poli! Não! Não, Poli! Não, Poli! Não, Poli! Tchau! Tô em pé! Tchau, tchau.